Fala aí galera, hoje trazendo aqui mais um gameplay da beta de Marvel Avengers, o jogo dos Vingadores que vai sair agora em setembro Então bora dar uma conferida aí em mais algumas missões Eu tô aqui com... eu já tô um pouco mais avançado aí, vamos jogar aqui um pouquinho com o Homem de Ferro agora Nos primeiros vídeos eu já consegui jogar as missões de história E deve ser destruída. Entrem, acabem com as caixas fortes de servidor e saiam antes que a I.M. reforce a instalação E então agora a gente vai jogar umas missões mais secundárias né Só pra vocês curtirem um pouquinho do gameplay e eu também vou jogar um pouquinho com o Homem de Ferro que eu nem joguei direito com ele Pera... deixa eu só dar uma olhada aqui O Tony Stark deve ter mais algumas coisinhas aqui Não, não, não Ele deve estar com o Poder 6 ainda A I.M. tem um conjunto de turbinas energizando um dos geradores de emergência Desligue-as Eles não são de nada Eita lasqueira Rook smash, meu filho Vamos lá Tô que lembrar qual que são os poderes do Homem de Ferro Ah, ele dá tipo um pulso eletromagnético Legal 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 E vamos ver o que vai rolar Então esse conteúdo aqui ele é um pouquinho mais secundário né, mas vão ser missões aí que vão estar disponíveis aí durante o jogo, pra gente chupar e tal. Vamos lá, meu de ferro. É só que eu tenho que tomar cuidado, lembrando que eu estou bem, os personagens tem níveis de poder, dependendo dos níveis de status e dos equipamentos, e o Homem de Ferro ele está no nível zero basicamente né, tem que tomar cuidado aqui pra não me lascar. Deixa eu pegar de volta os furos aqui. Pouco Smash! Vamos lá meu filho. Quando a Yeta está te ajudando, parece que ela não é tão boa assim. Então por isso que eu acho que o jogo ele faz você jogar aí com os seus amigos, que aí cada um jogando pra valer aí, ajuda muito mais do que jogar só com a Yaa. Mata aí o carinha aqui. Uma turbina foi destruída. Uma turbina foi destruída. Uma turbina foi destruída. Uma turbina foi destruída. Há umas bolinhas roxas aqui. Uh, acho que deu certo alguma coisa já. Ah, o Homem de Ferro ele pode voar também e dar um rolezão. E acabou já Essa foi uma missão De destruição De turbinas, meu Deus Vamos dar uma olhada aí pra ver Se abre mais algumas Ok Quatro pelo mui 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 Ok É beta, gente, pode acontecer alguma coisa Muito bem ele ia falar Eu joguei essa aqui, ó Vamos jogar essa aqui Mui 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 mu Ah, os cosméticos também. Ah, os trajes aqui, olha que legal. Os trajes estão todos aqui, mas a gente não vai poder ter eles ainda. Tá, agora vamos para a próxima missão aqui. Continue a controlar a rede até que eu consiga me infiltrar no sistema de segurança da AMM. Ah, eu posso virar o... o Hulkbuster. É, mano. Essa armadura do Homem de Ferro do Hulk é muito legal, né? Vamos lá. Vamos lá. Controle em todos os terminais ou a AMM pode conseguir me tirar do... Ué, essas missõezinhas assim lembram até aquele Marvel Ultimate Alliance, só que uma versão muito mais modernona e 3D, né? Tá, então eu tenho que... Eu tenho, eu tenho, eu tenho... Eu tenho que dominar aqueles 3 lugares ali. A AMM retomou o controle de um terminal. Então, tipo um Capture the Base esse aqui. Ih, caramba. Ah, mas eles estão dominando ali também. Ah, vamos lá. Isso sim é uma festa. Deixa eu botar aqui. Dormina aí, mano. Isso ajuda. Obrigado. A AMM retomou o controle de um terminal. A gente consegue dominar os 3 aqui. Estou no controle. Tá, então... A gente tem que ganhar deles aqui. É uma corrida contra o tempo. Isso ajuda. Obrigado. Recupere o controle daquele terminal, se possível. Ah, acabou. Oh, meu Deus. Vou voar aqui. Quer ver todas as minhas armas? Tá bom. A AMM retomou o controle de um terminal. Os dois... Cadê meu time pra me ajudar, mano? A AMM está tentando me remover... Doideira. Eu acho que eles estão brigando ali na... Lá embaixo. Deixa eu continuar fazendo o objetivo aqui. Iniciando rápido agora. Bora de tirar uma soneca! Estou no controle. Falta... Falta só mais um. Falta mais um não. Falta só mais... Dez por cento. Entra aí na rede de segurança da... Ae! Consegui! de servir! E essa foi mais uma missão ainda! Bunker de pesquisa quântica! Será que quer voltar pro... Mum leven, mum 기분, mum, numb, mum... Hum lessons, mum, hum. É isso que tinha que ter acontecido no ultimo. Essa foi legal. Tô tudo certo. Então aqui na mesma estratégia a gente tem mais missões, né? Então as Badlands de Utah que a gente acabou de jogar, já são as duas missões que estão completas e aqui no Oeste Pacífico a gente tem mais algumas missões, ó. Aqui a gente já fez essa da condição verde. Parece que tem essa missão aqui domando um titã que é um setor do chefe. Deve ser um pouco difícil. Só que esse titã aqui tá com um poder bem alto, ó. O poder de missão é 20. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a personagem que tá mais bem aí de poder que eu acho que deve ser a Kamala. Deixa eu ver. Ela tá nível 12. O Hulk tá nível 9. É, vamos pegar meus Marvel. É isso aí. E iniciar a missão com ela. Engraçado que aqui dá essa bugadinha e fica 99% do poder. Mas não é isso não, cara. Então quer dizer que o poder vai até 9999. A resistência descobriu um laboratório de pesquisa terrigem, onde a A&M tem feito experiências em inumanos. Gostaríamos de tomar qualquer material que eles estejam usando nas pesquisas, mas primeiro precisamos acessar as cápsulas de laboratório da A&M. Defendo o ponto de acesso principal do laboratório enquanto hackeio o sistema. Ah, eu tenho uma insignia rara aqui. Essa área estará bem defendida. Essa aqui dá um pouco mais de poder. Cuidado, tem uns vilões aqui. Toca aqui, mano. Deixa que eu toco sozinho. Vamos embora. Precisamos tomar o controle dos sistemas deles. Me leve até o local no seu monitor. Vamos lá. Uh! Ah, tá. Isso eu acho que é só para dar um boost para a galera. Isso eu acho que é muito legal. A camisa Marvel ela estica e fica gigantesca. Ah, eu mandei bem! Morreu? A gente consegue pegar alguns itens aqui também, né? Vamos assegurar o item Mas essas missõezinhas aqui parece que elas são bem curtas mesmo Elas só tem dois cenários e a gente vai fazendo os objetivos Vou tentar aproveitar que ela tem a monzona aqui Eu quero ver qual personagem da Marvel vão colocar nesse jogo Mantenha a área livre de inimigos Mantenha aqui ó A viúva negra só não apoia o moral É, eles conseguiram? Mais? Ah não, entrou uma galera aqui Nossa, meu Deus do céu, virou uma doideira Já passei do primeiro Firewall Estou o mais rápido possível Coragem, ainda dá pra ganhar Já estão meio que desistindo da gente Ih, caramba Comecei a zoar mas Tá difícil mesmo Tem um droide sinistro aqui Ih, meu Deus Ih, rapaz Fui abatido Fui abatido Problema é alguém do IAB me salvar Esse que é o problema Vem Tony, me salva mano Salvou? Salvou? Salvou Nossa, meu Deus do céu Ok, não é tão fácil assim Hum Como é essa? Nossa, que emo? Vou ter que destruir a galera que sobrou aqui Ó, pra gente ajudar os... os amiguinhos... Só foi Aê Ah, tinha cura aqui ó Então pegamos mais um pouquinho aqui de... Experiência Mas claro, essas missões elas são mais secundárias mesmo Elas estão aqui no motivo da beta só pra gente dar uma experimentada Muito bem A Resistência agora tem acesso às cápsulas de pesquisa deste laboratório Com sorte, obteremos novas informações sobre o projeto de pesquisa em inumanos deles e conseguiremos... Queremos proteger mais dos nossos Tá, deixa eu ver só um negócio aqui Ah, aqui no inventário É, a gente tá com tudo mais ou menos uma coisa Só nas habilidades que eu acho que ela tem um ponto aqui pra gastar Vamos ver aqui Nossa, ela pode agarrar e segurar os cara, mano Aqui a gente pode chutar... Segurar, segurar... Peraí Pegar essa aqui Aí tem várias habilidades que você vai abrindo aí Mano, tem muita coisa pra fazer no jogo Ó galera, essa missão aqui tá muito difícil porque eu não consegui pegar os itens É... então... Eu... eu tentei aqui e eu não consegui Domando um titã Mas ela é uma missão pra valer O que eu vou fazer? Eu vou jogar mais algumas aqui A gente tem algumas dificuldades aqui Vamos pôr essa aqui Eu sei que eu não vou estar no poder certo, mas pelo menos... A gente tenta fazer os bagulhos Porque mano... Sem os itens fica difícil mesmo, cara Vamos lá Porque se eu não... se eu não... Acabem com os alvos E retornem o mais ilesos possível Talvez eu consiga fazer aquela lá com o Hulk Porque ele é nível 6 Porque o poder deles Significa o quão forte eles são Mas também tem um nível que vai melhorando as habilidades dele Aí eu não sei Eu tinha que conseguir mais itens, né Deixa eu ver aqui se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui Tá... lasqueira O jogo ligou o hard assim do nada, velho Tá bom que ela cura essa mina Deixa eu ver se eu não E é isso aí E é isso aí A gente consegue... Rotar eles Talvez eu consiga upar ela também Um dos seus agentes foi abatido Um dos seus agentes foi abatido Tadá que ver, velho... Excelente Outro agente abatido Hmmmm Como errar, parte 1. Esse aqui teleporta muito chato. Cheguei nível 3. Consegui. Ainda contra os nível 3 aqui, tá fácil. Ah, droga. Por que eu ia quebrar isso? E aí, mano? A equipe não é mais uma ameaça. Cuidado, tem uns vilões aqui. Ah, eu consegui. Engraçado, essas missões não são complicadas, mas as que eu tava jogando ali estavam muito mais complicadas. Deixa eu só ver aqui se eu consigo mexer nela. Bom trabalho, Avengers. Com essa vitória, vocês enfraqueceram a A e M e deram uma vantagem para a resistência. Continuem assim. Então, deixa eu ver só um negócio aqui nas habilidades. O arpão. Essa aqui é legal. Vou pegar essa aqui. De equipamento aqui, o problema é que eu não tô dropando nada aqui. Não tô dropando equipamento. Esse que é o problema. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Continuar aqui. Essa missão foi legal. Deixa eu ver se eu, completando isso aí, eu diminuía o poder daquela missão. É, ó. Não diminuiu. Ó, porque aqui a gente já concluiu. Essa aqui a gente concluiu. Ó, a gente tem uma zona de guerra e um setor de sabotagem. Vamos fazer essa aqui, então. Depois a gente tenta fazer essa aqui por último. Porque eu acho que eu vou tentar baixar um pouco a dificuldade. Aí eu tento aquela lá. Porque, mano, aquela era muito difícil. Porque todos os caras já estavam no nível 20, velho. De poder, né? Tá bom. E a questão é que ela fica, tipo... Tá dando umas coisas meio nada a ver, tá ligado? O reator Arca está próximo. Jarvis, detectou alguma coisa? Estou preparado, comandante Hill. Boa sorte lá fora. Realidades dos Stark, ok. Será que é uma missãozinha um pouco maior? Porque eu espero que ela tenha... Uma equipe de elite da A&M está por perto e em alerta. Atualizando o seu monitor... Deixa eu ver se... Ah, aqui tem... Aqui tem... Acho que itens. É, eu vou atrás dos itens primeiro. Porque se eu não... Se eu não dropar itens novos, cara, eu não aumento o poder nem a pau. Deixa eu ver se eu não... Hora da luta, gente! Hora da luta, gente! Deixa eu ir ali primeiro. Hum... Acabar com você! Não, 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 não. Sai fora, sai fora. Tá, vamos até ali. Continuar atirando. É isso que eu quero. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu só não sei como é que eu entro aqui dentro. Como é que eu... Ah, tem um cara pedindo ajuda aqui em algum lugar. Eu só não entendi aonde, mas... Eu só não entendi aonde eu vou sair daqui até conseguir esse item. Não entendi aonde eu vou sair daqui. É engraçado que tem... O cara tá aqui dentro. Ah, ele tá aqui, ó. E por que não foi? Acabou? Será que é aqui? Ah, é por aqui Aleluia E aí, como é que faz? Pode te ajudar Ok Eu não acredito que eu fiz tudo isso aqui E eu não peguei um item Ah, não teve item nenhum aqui Tá de brincadeira comigo, né velho Todos os membros da equipe de elite devem ser derrotados Eu sei, né, mas... Mas primeiro Deixa eu ir lá no outro lugar Há uma unidade especial inimiga perto da sua localização Pode ter itens úteis se for derrotada Era isso? Ó, aqui acho que vai ter o... Tem uns elites aqui, louco Nossa, confusão Ae, dropou finalmente um bracelete Será que esse bracelete é melhor do que o que eu tava, pelo amor de Deus? É, finalmente hein Aumentei meu poder Finalmente dropou alguma coisa Tá, agora acho que eu já não tenho... Ah, ficou um baú ali Oh animal Eu vi e falei Ué, mas não tinha um baú? Onde é que tá esse baú? Ah, ele tá na parte de cima Ok Peraí, vamo lá Eu sei que eu tô enrolando pra caramba nessa missão, mas... Ah, acesso negado? Pera da mãe Ah, mano, que se dane esse baú, eu acho Pô, mas o jogo não tá... não tá facilitando, hein, mano Pera da mãe, mano Será que aqui por dentro dá pra abrir? Vou chegar Peraí Ah, acho que aqui já era, já Se der essas negações... tem que fazer alguma coisa aqui que eu não entendi Cretino Tá, vamo lá destruir aqueles caras, véi Cansado de tentar pegar os bagulhos Eu vou passar as missão e... Depois eu tento abaixar o nível daquela outra lá E a gente tenta passar Tão tirando com a minha cara, né? Essas coisinhas Olha meus amiguinhos Tenta me acompanhar Tenta me acompanhar Aqui vai uma energia assustada Tô me expandindo de orgulho Experimentalmente no seu tamanho Por que vocês... Ai, droga 1 isé 2 Eu RO fakie 3 3 Ah, eu não vou errar. Ah, eu não vou errar. Ah, eu não vou errar. Ah, eu vou errar. Bom, conseguiu palmas aqui. E aí, caramba. A equipe não é mais uma ameaça. Precisamos tomar o controle dos sistemas deles. Me leve até o local no seu monitor. Tá, vamos até lá. Vencer a segurança deles levará algum tempo. Mantenha a área limpa, mas fique dentro do alcance do ponto de controle. Ah, aqui é só pra capturar a base. Acabei nem pegando muitos itens, só que eu peguei um level com ela, então... Ah, é que tem algumas habilidades que eu não vou poder abrir aqui. Não, essa aí tem que ir pulando. Ah, chute com a puta. Au! 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 Não, essa aí é só martelo. Ah, nada demais aqui. Tá resolvido! Tem que ficar mais aqui. Preciso de mais tempo. Mantenha a área livre de inimigos. Não, antes de tudo, vai不錯 de ele e aí. Olha lá e aí, eu tô fazendo com mim todos juntos, hein. Me fechei. Não, tenha pistoletar. E aí Já passei do primeiro firewall Estou o mais rápido possível Deixa eu só colar Destruir essas As tiazinha Estão enchendo o saco por aí Ai como que ele está com a mente ferro para atirar nos bagulhos ali Acorde pronto Espere mais um gol Opa 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 Só mais um pouquinho Ae um colete Tem que quebrar a área Aqui Finalmente acertei ali Cheguei a nível 5 Deixa eu só ver um negócio aqui Ah De habilidade acho que a gente pode Bloqueio do quadril Isso é legal Eeee Deixa eu ver o que mais aqui Poder aqui Esse aqui Esse aqui é raro né É Próximo destino Nossa Nossa Essa opção é grande Hum 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 Continue a controlar a rede até que eu consiga me infiltrar no sistema de segurança da AIM Tá Vão até o terminal para eu colocar vocês dentro do laboratório É muito cara malvado junto Controle em todos os terminais ou a AIM pode conseguir me tirar dos seus sistemas Tá vamos ver aqui que vai rolar A A&M enviou forças para nos impedir A A A&M está tentando me remover de seu sistema Estou no controle Eu tenho que dominar só as 3 bases Isso ajuda, obrigado Não consegui ativar as 3 bases, mas eles vão começar a vencer Sem parar A A&M está tentando me remover de seu sistema A A&M retomou o controle de um terminal Ela fica grande, mas ela fica mais lenta Recupere o controle daquele terminal se possível Isso ajuda, obrigado A A&M retomou o controle de um terminal Estou com problemas aqui Estou no controle Falta só mais alguns porcentos aqui Entrei na rede de segurança da A&M Mandei nosso próximo destino no monitor Tá, eles ativaram aqui Acho que aqui agora vai ter bastante coisa para ir Ali Ali Em frente Oi Cuidado, tem uns vilões aqui Deu certo Fim da história, crianças Acabou? Ah, um novo destino, oh meu deus Fim da história pra esse nível, né? Tem mais Aqui é tipo uma missão Fim da história, acabamos, continue jogando Ah, finalmente tem algum item aqui pra mim Aleluia Vamos até o O reator aqui, ah, isso é diferente O reator é energizado por 4 caixas de energia Destruí-la deve destruir o reator Eita lasqueira Ai-ya Oh vai Ah Tem que quebrar mais coisas ali Acho que o ar não está destruído ainda Ai, caramba Caramba, ai 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 ai me travaram Por ali Por ali Pegar umas vidas Aqui era bom ter umas habilidades Ah Aaaaah Droga Será que eles vão me salvar Pô, que smash mano Nem parece que o Hulk está nessa partida Ah 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 Tô 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 saindo mais rápido Tô 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 Artefatos exóticos, porque esse era o poder 14, é, eu nem vi esse artefato aí, aí eu vou pôr o 15 pra ela ficar mais forte, vou colocar todos os que tiver maior aqui, só pra ver se eu consigo chutar o poder dela no máximo. Temos mais uma habilidade aqui, hum, pegar isso aqui ó, calça, golpe diretório, tem que apertar quadrante, 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 Começa a ficar difícil, porque ó, a gente já zerou essa, essa, essa aqui do verde zeramos também. Ó, aqui o poder de missão é menor e a gente tá no nível normal, né. O que a gente poderia fazer é terminar essa aqui, né, e depois ir pra essa. É, vamos fazer todas, vai. A gente já resolve o rolê. Mas eu vou jogar mais com a Miss Marvel agora por causa do poder. Identificamos uma instalação da IEM que está vulnerável a ataques. Apesar de ainda haver cintoides de segurança, esperamos que os Avengers consigam vencer facilmente. Acabem com as forças da IEM que encontrarem. Lembrando que todo esse conteúdo que eu tô jogando aqui é mais ou menos secundário, galera. Ainda vão ter missões principais, vão ter missões cooperativas e tal. E vai ter um monte de coisa doidona. É, vai. Vem com tudo! Ê! É, bate na mãe! Vamos lá! E lá vamos nós. Estes inimigos devem ser destruídos. Guardião voador. E eu morrendo. Olha as paradas de cura. Falta, quadrado, 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 quadrado. A garota precisa de ajuda. Vem rook, esmeche mano. Não precisa enfiar a bunda em cima dela não. Não! O maluco! Eu estou chegando no meu limite aqui Ih, rapaz, peraí. Está tudo ficando meio preto. Tudo ficando meio preto. Nossa, meu Deus do céu. Muita gente. Caraca, mano, é muito cara, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o item ali, mano. Será que ele pega os itens que ficam no chão? Deveria recolher, né? Porque eu deixei um monte de item ali. Ah, o que que eu quero, mano? Bom trabalho, Avengers. Esta não será a última vez que atacamos as forças da AIM, mas isso deve enfraquecer significativamente suas capacidades. Hum, deixa eu só ver aqui ela rapidão. Hum, 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 hum. A habilidade não tem mais nenhum, né? Então tem um 17 aqui. Tem um 16. É, eu upei aqui o máximo que deu, né, galera? Vamos ver aqui. Então, a gente já fez todas as missões que tinha no jogo. Aqui, pelo menos, jogando na beta, né? A gente fez essas duas aqui. A gente fez... É, essa aqui é o centro de treinamento, né? Então a gente concluiu o desafio 1, né? Tem mais alguns desafios, mas isso aqui é mais pra você fazer hordas e hordas de inimigos sem parar. E aqui no Nordeste do Pacífico a gente completou todas as missões a mais, incluído com essa condição verde que a gente jogou no último vídeo. É... Recompensa aqui era... Um equipamento raro, ok. Aqui a gente tem uma missão que a gente tá 5 de poder menor. O que eu vou fazer então, galera? Eu vou abaixar um pouquinho o... Coisa. Mesmo que vai ficar com menos 5 de poder, vai ficar um pouco mais fácil. Porque eu joguei essa aqui e eu não tava conseguindo, porque eu não tava upado ainda. E eu vou jogar com a Miss Marvel de novo. Então vamos lá jogar ela. Então, galera, eu só fiz isso realmente por causa do vídeo. Porque a gente não tá jogando o jogo pra valer e o sistema de progressão aqui é totalmente beta. Só pra você experimentar os personagens e tal. Então, mas relaxa. Quando eu for jogar o jogo pra valer, eu vou jogar mais sério e tal. Não vou ficar mexendo muito com o nível. Então... Avengers, conseguimos identificar uma grande instalação de pesquisa da A&M com a ajuda de vocês. Vamos acabar com ela. Vocês bombardeiam a área pra facilitar as coisas e depois todo mundo avança pelo solo para causar o máximo de dano possível. Jarvis, consegue cortar o acesso deles à rede? Sim. Todos os dados de projetos da A&M que vocês destruírem no local desaparecerão para sempre. Excelente. Essa é a nossa chance de pôr o dedo na ferida da Mônica, bem na pesquisa preciosa dela. Vou mandar meus melhores agentes para manter a segurança do local ocupada. Um plano direto e simples. Curti. Jarvis, como você acha que a área vai ficar? O bombardeio da SHIELD provavelmente não danificará as estruturas da A&M, mas deve atrasar um pouco a reação da segurança. Eu acho que eu não tenho mais nada pra pegar aqui nada dela. Jarvis, ainda está bloqueando o acesso da A&M à rede? Por enquanto sim, comandante. Mas ela está lutando bastante. Estou captando uma sobrecarga elétrica na sala dos servidores. Pode ser um sistema de segurança. ou o efeito colateral do bombardeio da SHIELD. De qualquer forma, tomem cuidado. Eu sempre tomo. Já o tomo. Ei, não é verdade. A melhor forma de entrar na instalação é pela porta principal. Tem um esquadrão na área para dar uma mão. Tá, essa aqui é uma missão que eu já tentei. Só que mano, era muito difícil. Aguente firme a gente. Os Avengers estão a caminho. Se a gente consegue... É, tá um pouco mais simples agora porque eu estou com os equipamentos melhores. Tá numa dificuldade mais tranquila. Cheguei no nível 7 também. É, mas nessas horas eu dou uns slowdowns muito nervosos os caras no jogo. Tchau! 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 Bom... Nossa! Quero um monte... Ixi! Tô explodindo, de orgulho! Tá bom? Deixa eu começar Tá bom? 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 Eu não tava conseguindo passar essa parte, agora eu consegui passar Tá bom? Tchau Peraí, vamo ver aqui Tem uma unidade de elite da IEM por perto Derrote-a e talvez consiga algo útil É esse cara aqui Eu perdi bem que nessa missão as texturas elas estão bem... parece que estão em baixa resolução, tá estranho Tchau 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 Esse item aqui... Ah, vamo ver aqui... Nossa, tiraram isso e não foi nada, mano, que porcaria. Tá difícil de pegar mais coisas com poder, cara, no jogo. Tá difícil mesmo. Ah, aqui. Ah, finalmente, hein. Uma coisa boa. O duro é eu passar aqui agora. Nossa, tem uns filtros muito estranhos no jogo. Hum... 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 Vamos chute o giratório. Mas realmente, eu acho que os filtros dos gráficos aqui no Play 4 estão bem estranhos. Porque parece que eles colocaram alguns filtros assim, extras, em alguns momentos fica bem esquisito. Agora não, agora está gravando. Mas ali fora estava meio estranho. Parece que ele dá uma diminuída nos filtros de gráficos quando está em uma área maior. Aí quando está em uma área mais fechadinha é mais tranquilo. Aqui o gráfico está melhor. Pode ser isso. Eu queria muito ver o jogo rodando no PC, cara. Estou muito curioso. Eu não estou falando que no PS4 está ruim. Eu só estou falando que está limitado. É só isso. E aí, o que aconteceu? Nossa, ela deve estar muito forte agora. Nossa, ela deve estar muito forte agora. Ah, agora ela está muito forte. Ah, agora ela está muito forte. Porque eu upei todos. Nossa, agora vai ficar muito fácil, velho. Mas tudo bem. Há um baú com equipamentos por perto. Ah, deve ter um para lá, mas... Ah, isso foi bom. Comunicações da IEM sugerem dificuldades para reagir ao nosso ataque. Já fizemos tudo o que podíamos, pessoal. Hora de ir para casa. A gente podia mandar um cartão de desculpas, sabe? Querida megacorporação maligna. Foi mal, mas destruí seus dados ilegais. Esperem. Minha equipe de monitoramento detectou um enorme pico de dados segundos antes do reator explodir. Me dê. Eles não podiam enviar a pesquisa para lugar nenhum. O Jarvis cuidou disso. Os dados foram transmitidos para um servidor local que se ativou quando atacamos o reator ARC. Parece ser um meca armado. É o plano B da Mônica. Que lugar melhor para guardar seus dados de projeto do que um cofre móvel gigante com armas. Concordo. Ah, tem um iso laranja. Ah, eu esqueci de equipar o bagulho aqui. Espera aí. O laranja é 21. Dá para dar uma aumentada nele? Nossa, agora ela vai ficar muito forte. Eu estou gastando tudo que eu tinha, né? Pô, o nível máximo. Agora, o nível de poder meu agora qual que é? 23. Agora ele está mais do que o necessário para essa fase. E eu coloquei no nível menor ainda para ajudar. É que eu não tinha percebido os recursos, galera. Também é a primeira vez que eu estou jogando, né? Então... Algumas besteiras a gente deixa passar. Ah, não tem problema. Nossa, o que é isso, mano? Ali eu acho que tem algum item. Essas partes externas onde os campos são maiores que a... A imagem não fica muito legal. Novamente, ele até me corrigiu isso aí numa versão do Play 5, mas... Aqui no Play 4 eles deram umas gambes aqui para... Deixar o jogo um pouco mais dinâmico... E lera, mano. Eu tenho que derrotar isso, bicho? Essa não é que ele táKA. Não tem problema. Só que eu estou atrapalhando a nerfação. Não tem problema. Eu acho que ele vai me derrotar. Vamos lá! É vindo! Eu acho que ele é afastado. Eu acho que ele vai ter um deus, mano. Bom trabalho! Ah, vamos lá. Onde? Boa noite, bebezinho! E agora? Mirem nas saídas laterais de ventilação. Estão superaquecidas. Vamos lá. Vá. 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 Não, não é aqui. Ah Apertem o olho enquanto ele está caído Apertem o olho enquanto ele está caído Não são meus dois Eu não estou pegando ali Eu não estou pegando ali Ah, e agora? Hummm Aqui eu acho que não vai só comer de ferro, cara Eu não estou pegando ali Ah, eles quebraram ali Eu não estou pegando 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 ali Aham Saiu? Hummm E aí conseguimos E dos seus planos de backup É isso aí Passa que terminamos por aqui Então vou falar pro pessoal voltar pra casa Pra valer dessa vez Eu também Isso foi ótimo Então domamos aí um tité No meio da missão eu aprendi a aumentar o poder mais rápido dos itens Com os itens que eu completei durante a beta inteira Ah, nada como um dia produtivo Bombardeamos a IM Destruímos um monte de coisas deles E ainda ajudamos a salvar um grupo de inumanos Ah, essa aqui deu certo Obrigado mais uma vez pessoal Quanto mais a gente destruir a pesquisa da IM Mais fraca ela vai ficar Eu acho ótimo E aí já era galera Essa missão verde aqui do Hulk não está parecendo concluída Mas estava concluída sim Hummm E acho que eu vou ficando por aqui então Porque a gente já concluiu todas as missões basicamente E só soltou terminar aqui os treinamentos da sala Mas aí é só treinamento mesmo É ficar enfrentando hordas e hordas de inimigos Então fiquem ligados aí nas informações da beta Pra ver se vocês conseguem uma oportunidade de testar ela E de início as conclusões aí O jogo do Avengers chega em setembro Pra PC, Xbox One e PS4 E quando ele chegar Eu trago aí pra vocês Não sei em qual plataforma eu vou jogar ainda Mas em uma delas eu jogo Um abração pra todo mundo E até os próximos vídeos no canal Muito obrigado galera Valeu, fui! Tchau 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 Tchau